Você tava contando pra gente lá no backstage, aqui no backstage, no nosso belíssimo backstage aqui da geração X, que tinha uns probleminhas assim, não entre vocês, mas a forma como vocês eram tratados enquanto dupla, né. Porque é uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa bonita, uma pessoa feia. E agora eu deixo a palavra somente pro Arthur. Ah não, mas ele viveu junto. Gente, a gente apanhou do mundo. Não, mas gente… Porque você era tratada mal, né, porque você era preta, você era mais feia, você era mal vestida, você performava pior, né. Você era bem ruim, né, Hidra? Credo, como que você aguentava? Gente, bateu do nada. Não, gente, era babado. Brincadeira. Mas era uma coisa que não era muito discutido, as pessoas nem reparavam muito, mas depois de um tempo ficou muito claro que o racismo no meio drag, tinha um nome que a Penélope até falou que era um nome bem bonito, até eu falei assim, ah, é verdade. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí um dia a Penélope postou um vídeo falando sobre isso, racismo no meio drag. Eu falei assim, caraca. Que nome, Gadão? É, eu não lembro como é que era. Alô, brincadeira. Não lembro como é que era o nome, mas era alguma coisa assim. E aí eu falei assim, será que eu passo por isso? Aí eu comecei a reparar se eu passava por isso. E aí eu percebi que, gente, durante a nossa carreira toda, eu passei por coisas assim, tipo, tinha muita gente que chegava depois de um show e falava bem assim, ah, eu amei o show de vocês, vocês são muito boas. Principalmente na festa da Priscila, vocês são muito boas e tal. Aí ela virava pra mim a pessoa e falava bem assim, ah, você tira uma foto nossa? E me dava o celular pra eu tirar uma foto da pessoa com a musa. E não pediu uma foto comigo. Tinha gente que falava assim, ah, e você segura a luz só pra eu fazer uma selfie com ela? Fazia uma selfie com a musa e não pediu uma selfie comigo. E aquilo me magoava, mas num inconsciente, sabe? Porque depois eu ficava triste, depois eu ficava assim, poxa, num... Eu ficava, será que a minha maquiagem? Será que... A gente se culpa, né? É, eu falava, tipo, eu acho que... Aí eu olhava pro Flavinho se desmontando e falava bem assim, caraca, a pele dele é tão boa, tipo... Não, mas a pele de drag dele é tão boa. Não ri da cara dele. É. Ele fez a cara. Com ele, mas eu falava assim, cara, ele é tão... Ele é o olho dele, né? É grandão. Aí eu ficava, ah, eu acho que é isso. Falava, nossa, ele esconde tão bem a sobrancelha. Eu ficava com essa... E eu falava, nossa, será que... Né? Tipo, não sei o que acontecia. Só que aí depois eu comecei a reparar que acontecia coisas. Por exemplo, o flyer. Tinha a flyer de boate, gente, por incrível que pareça. Tinha a flyer que anunciava a gente no flyer. E só tinha a foto da musa. Ela, loira, enorme, assim, linda, assim. Embaixo o Idrimusa Von Carter, essa noite. E aí, embaixo disso, os DJs. E eu tinha que compartilhar. Porque eu tinha que falar bem assim, a gente vai estar na boa. Aí eu zoava, né? Eu falava bem assim, é, só tem o Flávio, né? Só tem a musa no flyer. Mas eu tô também, viu, gente? No show e tal. Porque era isso. E não aconteceu uma vez ou outra. Tipo, aconteceu algumas vezes. E uma coisa, fã, gente que tá assistindo Caminho Sem Noção. Não tem noção de etiqueta, de tirar foto com as pessoas. Outra coisa é quem trabalha com drag há muito tempo. Que faz os flyers há anos pegar e deliberadamente. Pau no seu cu. Aí as pessoas achavam que o nome dela era Irmas. Durante muito tempo que eu colocava irmãs do Von Carter. E só aparecia ela. Sobvio que a Irmas é muito boa. A gente achava que era ela realmente, né? Era avavado. E eu tinha muito medo de me impor também. Porque a gente tem medo de se queimar e não fazer mais show. Então, tipo, falar alguma coisa. Mas teve um dia que eu falei. Que ia ter um festival aqui em São Paulo. E ia ter uma exposição de drag. E aí a pessoa que estava por trás... Exposição do quê? De fotografia. De uma gaiola. Exposição de drag. E acham naturalmente. Autológico de drag. Boas. Não, mas eram fotografias lindas de drag. Babado. E aí mandaram as nossas. Mandaram individuais e dupla. Uhum. E me mandaram uma mensagem falando que... Ai, a parte da Idrimusa Von Carter só tem foto da Musa. E eu falei, como assim você tem foto da Musa? Aí, tipo, a parede... Todo mundo lá. Alexia, tal. Os Liza. E aí a Musa. Idrimusa Von Carter era o Flavinho. Acho que era duas ou três fotos dele assim. Eu falei, mas aí não, né? Aí mandei mensagem pra ele. Falei bem assim, só foi foto sua. Eu falei, eu liguei pra minha irmã, que era advogada na época. Ela falou, você assinou algum contrato? Falei, não. Não, fala diferente. Fala, eu liguei pra minha advogada. Eu liguei pra minha advogada. Eu liguei pra minha advogada. Eu assinou algum contrato. Falei, não. Uso de imagem? Não. Quando você fez as fotos? Também não. Então, você manda tirar. Manda tirar. Fala com o Flavinho se tá tudo bem. Falei pro Flavinho. O Flavinho falou, claro. Pode mandar tirar. Eu não autorizo, então, o uso da minha imagem. Liguei pra minha irmã, ela ficou desesperada. Porque ela não queria, tipo, azucrinar os produtores. Porque, tipo, essa é a exposição das fotos dela e tal. Bi, mas aí, no final, colocaram um... Um... É... Adesivo? É, tipo, um adesivo. Pra poder... Mas só que, tipo assim... Tem toda a questão, né? Eu não sei se sabiam que... Claro, Hydra e Musa Von Carter. Mas a pessoa que selecionou as fotos, não sei se sabia que era a Hydra. Se era uma dupla. Se era uma dupla ou se era um nome composto de uma drag. Entende? Eu acho que não. Só que o... Tipo, Lucas Silva e Silva. É, tipo... Musa e Hydra e Von Carter. Só que o grande lance foi que, no final das contas, adesivaram e colocaram a gente. Colocaram a dupla. E eu falei, ah, ótimo. Ótimo. Porque senão... Eu falei, BSA, não, gente. Senão, tirar do Flavinho também. Porque eu me senti um pouco. Falei, BSA, não. Que ridículo. É. Ou senão... Eu lembro na época de ter achado ridículo. Ou senão deixa a muda... Uma falta de cuidado muito grande. Deixa muito. O projeto é seu. Você... Como que você deixa acontecer? É, tipo... Por isso que eu acho que não foi, tipo... Ah, eles receberam fotos e pensaram. Não, gente. Vocês receberam o nome de uma dupla. Tipo... Foi descuidado ou... A gente já sabe o que foi. Pois é. Eu fico estranho, porque se... Teve outras pessoas que foram cortadas do projeto? Não. Porque se tem, tipo assim... Ah, tem 10 pessoas participando. E tem várias exposições, etc. Aí você foi a única pessoa que, tipo... Da coleção de fotos, fala, tipo assim... Feio. Será? Eu lembro que não faltou ninguém. Não, não faltou. É, eu acho que o babado foi só... Assim, é... Não, quem foi convidado... Acho que quem foi avisada que estaria e tal. Porque foi... A gente foi avisado antes. A gente foi uma felicidade. A gente vai estar, tipo... Ai, que da hora. Que legal. Quando falaram assim... Olha, putz, só foi foto da musa pro painel. Aí foi, tipo... Mas peraí, eu tava feliz. Que tipo... Ai, que legal, né? Mas aí, no final B. A gente nem tirou foto no lugar. A gente nem... Não, porque foi tanta dor de cabeça. Foi mágoa, né? Ah, porque foi... A gente ficou meio... Eu fiquei meio triste, assim. Falei, ah... Então a gente foi... A gente foi lá, olhou... É, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí, enfim... As pessoas têm isso, né, amiga? De... Na época, achar que a gente era uma pessoa só. Porque, tipo... Tinha um pouco. Lembra? Na Freedom. A gente fazia fashion na Freedom. Aí a moça chegou pra gente e falou... Vocês são o Ícaro? Ai, é! Peraí! É, a moça eu não conhecia. Ela não conhecia. Ela achou que você porque era andrógena. Eu não sei! E a que usava vestido. Aí, na hora que fazia a fusão, aí vira andrógena de vestido. Que é a Ícaro. E a moça que ia pagar a gente. Não era da plateia. Era da produção, a moça. Ela falou... Vocês são o Ícaro? A gente... Não! A gente é a Idria Musa. Aí ela falou... Não, vi o show de vocês. Aí eu falei... Mas a gente fez as duas no palco. Eu falei... Ué, eu não vi. Aí a gente ficou, tipo... Como que a gente prova que a gente não é o Ícaro? Primeiro lugar? É outra. Tipo... Então, tipo... Tem um negócio meio esquisito. Eu não sei caso. Gente, é. Tem um negocinho no Mundo da Noite que é muito doido, assim. Mas a gente sempre foi meio tratada como cachorro, né? Amiga, no Mundo da Noite. Então... Rando... Tanto que assim, ó. Tinha uma drag chamada... Foi por isso que vocês... Tinha uma drag chamada Natasha Racha? Você lembra da Natasha Racha? Lembro. Ela e a Rafaela Faria, elas davam muito conselho pra gente. E uma vez a Natasha Racha chamou a gente. E ela falou bem assim, olha... Eu percebo que vocês amam o que vocês fazem. A gente ia fazer Wicked na Canto. Ela falou, eu percebo. E vocês fazem muito bem. Ela falou, só nunca deixem de cobrar bem pelo trabalho de vocês. Porque se vocês ficarem esperando reconhecimento e que vão chegar em vocês e falar... Cara, vale tudo isso. Não vão. Quanto que vocês cobravam por um show gigantesco? Agora eu estou preocupada. Porque eu... Assim... Eu tô num lugar muito bom, assim, da minha carreira. Em que às vezes eu ganho mil reais por performar. Às vezes eu tô... Às vezes eu ganho mil reais por performar. Às vezes eu faço uma campanha por alguns milhares. Mas tem várias coisas que é tipo assim... Você não quer dançar durante quatro horas por cento e cinquenta reais? Você não quer... Gogo Drag é maravilhoso. Delícia. Amo, amo. Você não quer performar por cento e cinquenta, trezentos reais? Então, você me pergunta. Quanto que você cobra? Tipo, Bi, varia de cinquenta reais a dez mil. A gente cobrava um pastel e um caldo de cana. Era o prestígio e a divulgação. A gente viu o prestígio no chocolate mesmo. E o Flyer só com o meu nome. E o Flyer com a Musa só, somente. E a gente ainda... Não, Bi, era babado. Assim, não era... Imagina, imagina. Teve uma... Geralmente, a gente não cobrava. O contratante dava o valor, a gente falava... É, na nossa época. Porque assim... Ai, meu Deus, não sei se é polêmico falar isso, mas... Não é, pode falar. Não é, porque você já parou. É, eu já falei. Mas aí... Mas o que eu ia dizer era que... É, não sei. A minha visão, eu posso estar totalmente errado. Completamente errado. Mas na minha visão... Errônia. Tem uma hora... Teve um momento em que as boates estavam pras drags. E aí, tipo, queremos você aqui. Sabe, uma época em que a drag era super respeitada e tal. Não, não sei se era super. Mas, tipo assim, pelo menos tinha essa briga das boates quererem essa drag. Ai, mas a gente quis fechar com ela. Depois de um tempo, quando acho que se popularizou drag e tal. Começou a, né, jogar vaga. Começou a assistir um monte de drag. Começou a se perder e começou as drags estarem pra boate. Sim. Porque tem esse negócio. O RuPaul... Uma coisa que a Trixie faz. Não faz não. Ela fala que, tipo, o Poser Grace, ele trouxe mais drag queens. Não trouxe mais trabalho. Então, tipo, as mesmas pessoas que estavam trabalhando, seguem trabalhando. E agora tem centenas e milhares de drag queens aqui na capital. Principalmente, se estapeando pra aparecer em qualquer lugar. E é por isso que as pessoas aproveitam e cobram. Deixa de graça. É, e aí a gente pegou esse momento. Então, todas as drags. Isso eu posso dizer com feiência. Todas já olharam pra gente e falaram assim. Se vocês fizessem isso nos anos 90, começo dos anos 2000, vocês estavam milionárias. Já tinham ido pra fora do país. Com certeza já tinham te levado pra Europa pra vocês fazerem Família Adams, Mary Poppins, pra lá. Porque não tinha. Eles falaram, então, hoje infelizmente tá como tá. Mas vocês poderiam ganhar muito dinheiro. Porque elas falam que elas ganhavam. Antigamente as drags eram ricas, né? Elas eram. Elas se estabeleceram uma coisa louca. Então, quando a gente começou a fazer, era pela arte mesmo, amiga. Era porque a gente amava fazer. Porque, imagina, nenhum show nunca pagou, de fato, um figurino. E o pior, por exemplo, a gente fazia a Família Adams. Aí tinha a Vandinha, o Feioso, o Tio Chico e a vovó. A gente pegava o nosso cachê, juntava e pagava eles. E não era muito. A gente falava, meninos. E a gente mostrava que, tipo, olha só, todo o nosso cachê é isso. E não pagava, porque eles iam lá em casa ensaiar. Quanto? Eu quero valores. Era R$50 pra cada um. Era. Ah, mas... E assim, e às vezes, o Arthur tirava do bolso dele. Porque o Arthur trabalhava, ele sempre trabalhou por fora, né? Ele sempre trabalhou na empresa. Ela é galera. Eu sempre trabalhei. Ele tirava do bolso dele pra inteirar o valor do balé. E assim, o foda era que, tipo, a gente fazia porque a gente gostava. Mas todo mundo sabe que o cachê de drag não é lá, essas coisas. Acho que hoje tá um pouco melhor. Ok. É diferente. A minha análise é que, tipo, drag queen que ganha dinheiro porque celebridade, subcelebridade, etc. Drag queen de boate continua na merda. Sim, sim. Exato. Eu sou famosinha e tenho a sorte de ser boa. É, tipo, ah... Eu sou famosinha e as pessoas têm sorte ainda de que eu sou boa. Que elas me chamam pelos seguidores na hora que chegam. Olha, você é boa, né? Eu falei, você não sabia? Você me chamou. Agora você tá sabendo. Foda, amiga. É verdade, é verdade. Então, tipo, na nossa época... E se a gente, de repente, fizesse uma agência, um negócio, a gente não fazia show. Porque não tinha essa, sabe? E uma coisa do público drag é assim. Não é muita gente que manda mensagem pra gente e fala bem assim. Ai, que saudade do show de vocês. Então, tipo, depois que a gente parou, a gente achou que ia ter um momento em que as pessoas iam falar bem assim. Mas cadê aquelas? E não tem. Então a gente falou bem assim. Caraca, também é um meio um pouquinho grato. Porque se você tá, você é maravilhosa. Se você não tá, eu nem lembro direito, sabe? Então, tipo, também no último ano de drag, a gente percebeu que já era hora da gente parar. Porque a gente começou a brigar. E a gente falou bem assim. A gente não briga. Por que a gente tá brigando? Porque tem uma energia esquisita aqui. A gente tá forçando alguma coisa que não é pra forçar. Então a gente já sabia que era o último ano. Mas a gente sempre estabeleceu, né? E a gente sempre estabeleceu a nossa data limite. Chico Xavier, né? Então, juntou isso também. Da gente olhar e falar bem assim. A gente tá fazendo menos e as pessoas não estão vindo falar cadê vocês. Então, tipo, é lindo. A gente monta um puta show, um puta espetáculo. E é incrível aquela noite. Mas... Aí depois veio agora o TikTok, vídeos curtos. E a gente percebeu que realmente, assim, o negócio do imediatismo, da dopamina imediata. E depois eu preciso de uma outra dopamina. Antigamente não era assim. Imagina se a gente fizesse Silvio Santos. Imagina. Fazendo esses shows, assim, familiar e tal. E esse é um acontecimento, sabe? As pessoas curtiam por meses e tal. Babado, né? As pessoas falam de estar à frente ao tempo. Vocês chegaram atrasados. Chegamos atrasados. Chegamos atrasados. Então, teve esses percal... Percalços ou percursos? Percursos. Percalços. Percursos. Percalços no percurso. No final, a gente hoje olha pra trás e fala... Ah, mas a gente era infeliz e não sabia. Exatamente. Mas tudo que a gente viveu nos levou pra o que somos hoje. Então, somos muito gratos à nossa trajetória drag. E o que vocês são? Mas assim, você entra nas minhas redes sociais. Eu falo de cinema. Os nossos shows sempre foram focados em cinema. É verdade. Ele fazia os figurinos. E ele sempre cuidou dos figurinos. Olha o verso fechando no final. Tá vendo? Você entendeu? Olha, eu venho pro estúdio da Bíblia Polaroid. Cuidado com o flashman no 5-omóide. Olha o verso no final. Você entendeu? É, no final das coisas, todo mundo fala bem assim. Ah, sempre fez sentido você falar de cinema, né? Eu falava sim. E fala pro Flávio hoje. Nossa, sempre fez sentido você fazer look, né? Sim. Passado. É uma coisa. E olha como a vida leva a gente pros lugares, né? Eu falava de reality e de repente participei de reality. Eu vou ser apresentador de reality. Olha como o mundo vai movimentando a gente. Você já tá falando? Já pode? Já. Não gravamos nada, mas já divulgaram por aí. Eu tô divulgando mais que a imprensa. Vai ser tudo. Mas você pode falar mais ou menos qual que vai ser a reformulada? Não posso. Vai falar sim. Vai ter uma reformulada. É um spin-off, é diferente. Não vai ser... Ali depois você fala pra nós. É, vai ter uma coisa de confinamento também. Ó. Mentira! Ruga! Não o nosso, graças a Deus. Não, vocês vão estar de boas e voltando. E bonitas! Que legal, amiga. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Mas não tô aqui pra falar de mim. Ah, não. Mas aí a gente perdeu você no RuPaul Brasil? Perdeu, Bia. Talvez eu apareça com uma jurada pra chegar alguém e tipo... Ai, você tá bonita. Você pode ser menos bonita? Você tá engraçada. Você pode ser menos engraçada? Eu amo, amo, amo. E a gente fala hoje que tipo... Nossa, se tivesse um RuPaul Brasil na nossa época... Nossa, a gente ia se jogar tão linda. Atrasaram de novo. Ai, tem atrasado de novo. Vem o que aconteceu, velho. Não era pra gente ser atrasado tanto. Mas o pior é que tinha essa época, tipo... Outras duplas tinham também. Tipo, as Dingers. As Dingers? Elas não estão mais uma dupla? Tipo, elas são uma dupla que elas são um casal, né? Elas são separadas. Não ouvem o divórcio. Mas eu acho que elas não se montam mais tanto. Porque não... Não paga, né? Não paga, B. Pois é. E as Dingers? Cara, vi, mas elas eram assim uma... Uma aparição. Quando elas iam na Blue... Você já viu elas ao vivo, a dupla? Eu nunca vi elas ao vivo, B. Moleque! Tipo, só pelas fotos. É tipo, é o auge. Era tipo... Eram as drags mais polidas do Brasil. Do mundo! Do mundo se pá! Porque, B, você chegava nelas... Era um negócio tão louco... De você olhar no vestido. No degradê daqui. Pro pescoço, pra maquiagem, pra um... Era uma coisa, assim, espetacular. E sem dizer que a gente tinha muito disso na época, né? Que tem drag que não funciona. Às vezes ao vivo bate uma foto, você fala... Nossa! Fica linda! Elas não eram assim. Elas eram tipo de qualquer ângulo. Que você olha se elas estão lindas. De qualquer luz elas estão lindas. Ao vivo, na foto linda. Você é linda! Entendeu? É. É babado. Eu era tipo... Ah, bate uma foto, eu vou ficar mais bonita ao vivo. Fica mais pra lá, hein? Tá com flash. Tá com flash. É, bota um flash. Aí eu adiava quando não tinha. Tinha uma foto sem flash. Fala, amor, por isso que você não posta, né? Ai, que tristeza. Mas é isso, Bi. As Dinger são maravilhosas. E eu queria você no RuPaul's Brasil. Tá gostando do RuPaul's Brasil? Tem minhas resenhas aqui no canal. Vocês podem assistir. Tem minhas opiniões muito técnicas. É bem legal. Ai, eu adoro, eu adoro. É tudo. Eu tô gostando. Tá maravilhoso, Bi. Eu teria me jogado super. E eu teria se deliminado. É, é. Acho que não. Eu ia meter um vestidinho vermelho da Kate. Ah, pelos looks talvez. Mas na performance você tá um patamarzinho a mais. É, eu ia talvez. Performance, atuação, comédia. Você ia ganhar tudo. Comunicação, presença de reágnito, comentário. Confusão. Eu sei que você é confusão. Você faz, você é confuseira, Bi. Ah, eu sou um pouco confuseira. Não, por isso que eu falo de não entrar no BBB, por exemplo. Porque eu sou a pessoa, assim, eu gosto de dar a minha opinião também. Quando eu falo, eu falo assim, ah, tem um negócio, o que vocês acham disso aqui? Ah, eu acho isso aqui também. E aí? A gente ia tretar no RuPaul, no RuPaul Brasil. Você acha que a gente ia tretar, Bi? Sim, sabe por quê? Porque eu sou do time que acho que quando as duas estão performando, tem que ficar quieto atrás. Ah, eu sou do time do entretenimento. Pois é. Eu sou do time do entretenimento. Eu sou do time que, tipo, eu acho que vai destabilizar, não vai destabilizar a gata, mas desestabilizar. E eu sou do time do que desestabilizar faz parte da competição. Pois é. Mas a gente ia ser tudo. Tortura psicológica é entretenimento, sim. Não ia ser tudo a gente lá? Ia ser tudo. Mas eu gosto. Eu era tranquilo aqui, já participou de outros. Se eu chegar alguém que eu tô vendo nervoso, tipo assim, nossa, você vai usar isso? Ai, que horror. Bom, mas o bom é que a gente ia poder tretar, mesmo sabendo que por fora ia falar bem assim. Ai, Tocota, nada a ver. É, aqui fora a gente ia falar bem assim. A gente chega na voz assim, vamos brigar hoje, vamos brigar hoje. É, combinar uma briga. Vamos tretar hoje? Ó, aonde eu puder tretar com... Ah, o povo gosta. Não tanto igual a Fazenda, que eu acho que a Fazenda, bicho, eu não consigo mais assistir. Bino, primeiro dia... Você já viu que já tem briga na Fazenda, né? Começou há três dias. Mas muito feio. Na hora que eu vi a briga, eu falei, nossa, deve estar uns cinco meses já aqui, né? É porque pra mim, pra brigar, pra mim pelo menos, precisa ter uma intimidade primeiro. Eu pensei isso. Eu não brigo de primeiro com gente que eu não conheço. O pessoal já tá batendo na mesa. É, por isso que eu acho que é muito forçada a Fazenda, porque, gente... Mas eu pensei isso, eu falei, eu falei, mas gente, elas estão trazendo essa briga de fora. Elas brigaram na van. E aí, soltaram lá dentro, elas tretaram lá dentro. Elas devem ter celular até agora, então assim... O quê? Ela vai entrar? Porque eu falei, caraca, como é que elas estão brigando desse jeito? Só faz dois dias. Porque no BBB, pelo menos, eles estabelecem assim... Ai, que legal, a gente é mó amiga, a gente é mó amiga. É, o que foi, bicho? E aí? Lá não, é tipo... Quem comeu todo o presunto? Que presunto? Não tinha presunto aqui. Tipo, é meio triste. Aí eu não... Eu não consigo. Ai, B... O meu problema com o Big Brother é porque eu não sou de conflito. Você não é? Eu sou de falar mal pelas costas. E as pessoas odeiam isso. Porque que eu era boa no Corredoras Blogueiras? Porque eu chegava lá no negócio e eu ficava quietinha. Chegava no confessionário... Que a menina não me ajudou? Porque eu ajudei elas, nossa. É uma filha da puta, detesto ela. E ela nem sabia o que estava acontecendo. Era uma narrativa acontecendo na minha cabeça, só eu e as câmeras. Só eu e ela. E ela, tipo... Ai, tá de boa, né? Ai, tá tranquilo. Eu... Aham. Tranquilo. Que louca. Eu sou bi. Bi. Não, eu não gosto de conflito. Era o... Porque até o problema no relacionamento que eu tinha, que ele queria conversar, pelo menos, tipo... Não se conversa sobre o problema. A gente explode. E no dia seguinte, finge que nada aconteceu. Não é assim? Sua família não fazia assim com você? A minha era assim. Não, mas você sabe que eu sou... Não, eu sou do... Vamos falar? Eu sou dessas. Que chega, chama, fala bem assim. Desculpa. Tá errado, né? Eu sei. Ah, tá? Eu tô aprendendo a conversar ainda. Eu sou dessas. Você tá falando assim, e aí? O que que foi? Não, já teve já coisinhas da gente, né? Enquanto drag, que eu... Fale bem assim, pô, se tem algum problema, então vamos... Ah, não. Não tem problema nenhum. E aí? E aí? Vai ser assim, então? Então vai ser assim? Então vamos entender. Mas foi. Aí tipo assim, aí depois eu falei bem assim, ah não. Então se não tem, não tem. Mas, ah, enfim, é isso, né? Não sou mais drag, né, Bi? Então... Ah, então vocês que são drag que se resolvam. Exatamente. É, o pessoal que é drag ainda. E eu saí... E eu lembro que quando eu encontrei com a Ralessa uma vez, eu falei bem assim, olha... Foi você que me fez deixar de fazer drag, viu? Eu falei pra ela. Porque ela, Bi, a Ralessa, ela entrou e tipo, tinha uma... Ah, isso era minha na minha cabeça, né? Mas tinha uma coisa com ela, ela é polida e tal, se faz a maquiagem dela. E eu fiquei com isso, eu falei bem assim, cara, eu nunca vou conseguir ser tão bonita igual a Ralessa. E aí tipo, ela falava bem assim. Aí ela falava pra mim, ela falava, não, bicha. Com aquele jeito dela que ela fala assim, que ela não... Ah, não, bicha. Ela fala entre dentro. É, ela fala... A hora, se você pegar assim o seu olho, ó, você faz... Eu falei, imagina, se eu pegar meu olho, se eu pegar meu olho, eu tiro. Eu tento nem olhar pro meu olho quando eu tô me montando. Quanto mais eu posso ter, menos maquiagem, ela usa, fica mais bonita. Bi, e aí eu falei... E aí, como teve um negócio pra ela, eu lembro que eu falei pro Flavinho, eu falei, Flavinho, eu acho que vai ser a hora da gente sair. Porque a gente, a gente na época, 2019, a gente era das... E 2019 tava as Fiche, é Fiche que fala? As Fiche, não mais, porque é um pouco misógeno. As femininas. Tá, as... Garotas. Garotas, que no RuPaul também tava entrando umas... Plastique Tiara, que era uma coisa muito... Um nada. Um nada, e eu falei, caraca, a gente não funciona. E aí eu falei bem assim, ai... Eu com um axilar desse tamanho, com uma sombrinha aqui, linda, linda, linda. E aí eu lembro que eu brincava com ela, falou bem assim, ai... E ela fez muito sucesso, né, a Halessa. E faz até hoje, né? É, não, faz até hoje, mas... Por hoje não dá Halessa. Mas eu acho ela muito boa, e eu brincava com ela aqui, eu falava bem assim, ah... Ela me fez ver que a cena drag tinha mudado, assim, tipo... Ela me fez ver que eu era feia e que eu... A Halessa apareceu, eu falei, nossa, ela é tão bonita, acho que eu vou embora. Mas ela é uma geração. A gente foi uma geração de drag, não foi? Fomos, fomos. E aí passou, e agora tem outra. E eu gosto mais hoje, eu acho que por causa da... E é engraçado pensar em 2016 e pensar que a comunicação, sei lá, ainda não era tão que nem é hoje. Porque hoje é muito. Então hoje, é... Eu acho que, não sei se é o termo, mas polariza mais. Então tipo assim, a pessoa que faz uma maquiagem mais grandona, ela tem um espação. A que faz uma coisa mais menor... É porque agora tem nichos, não é uma coisa pra todo mundo, né? E em 2016 não era tão assim. Então todas começaram... Teve uma época em 2016, assim, quando a Halessa veio, em 2018, que ela veio pra cima. Que todas tentaram um pouquinho menos de maquiagem, assim. Menos umas que já era, tipo, Dani Colt. Ela continuou sendo a Dani Colt. Mas teve várias arriscadas, assim, um pouquinho menos. Aquela coisa assim, um cabelo humano, assim, Nicki Minaj e tal. E aí, depois de um tempo, graças a Deus, hoje as bichas falam... Tem espaço pra todas. É porque eu acho que o drag fica agora nesse vai e volta, né? E eu gosto. Eu também. Eu prefiro... Ah, não segrega. É segrega que fala? É, segrega. É, não segrega, né? Tipo, talvez, se a gente nunca tivesse parado, talvez hoje nós estaríamos de novo nos sentindo mais felizes. Tipo, ah, sim. E talvez vocês iam estar se adaptando também, ficando mais bonita. Não foi isso que eu quis dizer. Poxa... Pera aí, para de rir, Belchior. E o pior, para de rir, tá humilhante. Ela falou mal, muito mal, muito mal. Quando eu falo uma coisa... Machuca. Sem militância aqui também, gente. Agora, quando você ri, Belchior, aí você tá corroborando, só falando, caralho, elas eram feias mesmo. Pra ideia, é. Ele nem viu, nunca viu elas, ele ia estar rindo com a certeza de que elas eram feias. E de vez em quando eu abro... Mostra uma foto, não era tão ruim assim. Não, eu abro meu Instagram e eu falo assim, ai, deixa eu ver aqui pra eu mostrar como é que era de drag. Eu não consigo achar uma foto. Eu falo, ah, essa aqui não. Ah, não, essa aqui não. Ah, essa aqui tá esquisita, essa aqui tá... Juro pra você. Ai, gente, horrível eu ter que concordar com algumas pessoas do passado. Não, mas é que é tipo o retrato do tempo da época, sabe? Porque você vê, tipo... É, né? Agora as pessoas tão desenhando pelinho por pelinho pra ficar garota. É verdade. É legal, né? Eu gosto. E as pessoas não tão mais nem escondendo a sobrancelha direito, né? Tipo, a Raleia, você não esconde mais a sobrancelha. Você não esconde. A Bianca também não. É a dela mesmo. Ah, e a minha não tem como. A minha é muito baixa. É muito. Baixa. A minha é muito baixa. Pera que eu tô baixa não, Bih. Você não acha? Não acha que ela é pra baixo. Se você nas passa... Ih, o que que é o conceito de baixa, então? Eu vou embora aqui, viu? Ah não, ela não é baixa. Ela é pra baixo. Eu quis dizer que você não tem pouco espaço pra passar. Agora você explicou a minha esteticista. Porque a minha esteticista, toda vez ela fala vamos dar um pingo de botox aqui pra gente erguer? Aí eu fico, não, pra que erguer? Agora eu entendi. É isso aqui, ó. Entendeu? Obrigado. Você tem bastante espaço aqui, mas ela não é... Tá. Você disse que não é a sobrancelha, é a pálpebra. Você é triste. A sua sobrancelha, ela passa depressão, ela passa tristeza. Nossa! Ela passa, é... Sofrença. Ideações suicidas. Ela passa... Ai, que programa pesado. No perco de botão, a gente já gravou muito além do que geralmente eu gravava. Sentamentos suicidas, que isso. Quer dizer, a gente tá 72 horas? 72 horas. A gente tá com mais de três dias. Eu vou começar a falar agora do medo, de quando a gente parou de fazer drag. Então eu começo a falar. Foi babado fazer a transição. Uhum. De drag, porque... Pra homem. Pra virar macho. E não consegui. Não, mas fazer a transição, tipo assim, todo mundo... Você é a Hydra, você é a Hydra, você é a Hydra. E no começo me depreciou um pouco, você acredita? Mas logo depois que você parou com a drag, você começou com o seu canalzinho? Sim. Meu canalzinho bebê. E aí as pessoas falam, ah, você é a Hydra, você é a Hydra, você é a Hydra. Eu falo assim, é, eu sou a Hydra. Na verdade, você começou com o meu TikTok, né? O canal vem um pouquinho depois. Não, mas eu... Não, foi? É. Não, eu achei que você tinha começado no YouTube primeiro. Não, eu comecei no YouTube fazendo outras coisas. Que era o Dona da Cocada Preta. Afasta essa mão de mim. Lembra o Dona da Cocada Preta? Lembro. Era, era. Eita, como ela faz disquete, comediante. E aí eu falei, quando eu falei assim, eu vou falar de São Paulo, vou falar de cinema. E aí eu comecei falando no TikTok. E aí foi assim que uma vez eu falei bem assim. Eu falei pra ele, eu falei bem assim, ah, faz uma jaqueta pra mim do Michael Jackson. Ele não costurava ainda. E ele perdido. Ele, ah, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu acho que eu vou embora, eu quero... É, é porque quando a gente terminou drag, eu me perdi na vida. Você acabou com a vida dele. Você deu uma direção de carreira pra ele com 15 anos de idade. Não, pior que foi. O Arthur sempre me direcionou pra tudo. Porque tipo, quando a gente começou a fazer drag, eu tinha o quê? 18? Não. 18! A gente começou com uns 16, dançando pras drags. Então eu tava numa fase assim, ó. Uh, tudo é muito legal nessa vida, vamos fazer, vamos se jogar. Aí a gente começou a fazer drag por sete anos, né. Só que eu não fiz. Na hora que terminou não tinha uma faculdade. Não tinha. Não sabia ler. Quando eu fiz drag, tipo, eu tava fazendo drag e tava sendo mal legal. E é isso aí, não fiz nada. Aí ele falou, acabou. Mas foi você a decisão? Não, não foi. Ele tá dramatizando, não foi isso. A gente foi indo e falou bem assim. Ele falou, eu vou parar de me montar e você também. Ele tentou, ele tentou. É, eu fiz três shows. Acho que uns três shows. A gente vai fazer três shows. E foi engraçado. Não, e sabe o que foi engraçado? Ele fez um show na Yacht. Foi na Yacht. E vaiaram. Não, e ele fez o show. Ao invés de ele fazer no meio, ele fez no canto. É. Porque ele tava acostumado. Respeitando o meu espaço. Juro pra você. Ai, que horrível. Nossa, hoje eu vejo, eu penso. Pra que eu fiz isso, gente? Eu falei, olha, gente, ele acha que eu tô ali. Aí eu liguei pra ele. Foi, eu fiz o da Yacht e as duas lives. Isso. Aí eu liguei pra ele e falei, Fabinho, faz no meio. Faz no meio. Aí ele, nossa, eu não tinha percebido. Falei, putz. Performando com a Hidra Fantasma. É, não dá. É tipo um membro fantasma. Quando a pessoa perde, ela sente ainda. Foi. Ai, não. Ai, tipo isso. Mas aí eu comecei a fazer cinema e tal. E falar de cinema e tal. E aí, um dia eu virei pra ele e falei, Por que você não faz uma jaqueta pra mim do Michael? Aí ele falou, ai, será? Eu falei, você consegue? Por que, né? Porque ele não costurava ainda. Então era, tipo, se ele conseguia. Aí ele falou, ah, acho que sim. Cheguei numa fronte já, mas... Eu queria que você fizesse uma coisa pra mim, mas você consegue. Primeiro você perde, depois você humilha. Mas antes, tipo, veio pandemia. E aí, tô nas suas casitas. E aí eu lembro que eu comprei uma pelúcia branca pra fazer um casaco, não sei se você lembra. Lembro. Pra gente de drag. Só que eu nunca fiz esse casaco. E eu nunca joguei essa pelúcia no lixo. E aí, ficou lá em casa. E aí, vendo o TikTok, na pandemia, fazendo nada com as pernas pra cima, né? Eu, tipo, vou fazer esse casaco, vou gravar, vou postar no TikTok. E não deu certo. Não deu. Não deu certo o vídeo ou o casaco ficou feio? O vídeo. Não, o vídeo. O casaco tem até hoje. Aí ele me pediu a jaqueta do Michael. E aí ele fez. Aí eu falei assim... E não deu certo também. Não, mas aí eu lembro que deu, tipo, nove mil, oito mil e pouco, nove mil. Aí ele já ficou mais feliz. Aí eu falei, pô, então vamos continuar fazendo uma coisa e outra. Aí eu lembro quando você fez o meu do Egito. Não, aí, quando eu comprei os tecidos da sua, do Michael, eu comprei também pra fazer a camisa do Manu Hills Azul, que tinha lançado o Elite. Ah, Elite. A temporada do Manu Hills. Uhum. Tá. E ele tinha usado uma... Eu sei, eu assisto o sério. Uma camisa que eu tinha adorado. Aí eu comprei, fiz. Aí eu postei a do Manu Hills Azul. Aí bombou. E bombou. Aí estourou. E aí começou. Estourou, assim, não muito. É, tipo, ai, 10k. Quando batia 10k, a gente já ficava aí. Quando aparecia o casinho, a gente... Não, mas a do Manu Hills, quando eu postei, no primeiro dia, pegou 100 mil. Ah, tá. Aí depois você perdeu 90 mil, viu? É. Aí eu comecei a postar os vídeos e tal. Aí ele começou a ficar feliz. Ele falou, é, acho que pode dar certo. Até eu postar o vestido de franja dourada que você viu. E aí foi quando pegou 5 milhões. Babado, você fez aquela franja, né? Eu fiz na mão. Quanto custa um vestido da queza pra fazer um pra mim? Ah, uns 3 mil. Ai, babado. Muito caro. É verdade? Sim. Eu não tenho noção de quanto que ele cobra. É babado. Mas pra você, a gente faz outra coisa. Acho que bom. Porque 3 mil eu paguei no meu look inteiro do final do Cuidado das Blogueiras. Tá muito caro. Lindo. É aquele que tem uns negócios assim que desce. É aquele que é a cabeça assim, não é? Isso. Ah, tá. Então sobe. Então sobe. Sobe. É porque a peruca é cara, né, amiga? A peruca é cara. A peruca é cara. A peruca é cara. Engoma ele e deixa a estrutura. Ou como faz de filó, ao invés de tule. É que tem filó e tule. E tule, exatamente. São os dois. Que babado é isso. Ô, mulher! Eu vou derrubar! Deixa eu também. A gente faz a transição, né? Aí a gente se achou na vida grávida. Aí hoje, pouca gente fala. Mas todo mundo que fala, fala da Academia de Drags. Foi o começo do podcast que a gente explicou. Até hoje. Até hoje. Olha o verso fechando no final. Entendeu? Academia de Drags. Academia de Drags. Entendeu? Show me, show me how to break. Ai, nossa. E aí, se você pensar que saiu da Academia Nós, a Rita Von Hunt e a Gisela Popovic da primeira temporada. Não é esquisito? Eu falo mesmo, é estranho. Quem para pra lembrar da Academia 1, lembra só de Viado Ruim, né? Aí... Mas quando vieram. Não, a gente... Não, mas é, é. E aí hoje, as quatro que saiu da primeira. A Chantara era boa. É. Ela era boa. Na make. É. É... Lavine Storm. Lavine Storm. Lavine Storm e a Yasmin Carrara. Menina, é verdade. E a Yasmin Carrara. A famosa quebradora de boates. A famosa quebradora de boates. Que ela... Que quebrou de boates. Ah, ela foi... Onde ela fazia show? Ela quebrava alguma coisa do palco. Teve uma vez que a gente tava... A gente tava fazendo show na Augusta. Esse foi o clássico. Esse foi o clássico. Esse foi o clássico. Esse foi o clássico. Ouve. A gente tava fazendo show na Augusta. Bia, ela começou a fazer um show. E eu lembro que eu cheguei nela. E eu falei, Lavínia, segura essa onda sua quando você sobe no palco. Pra você dar uma... Ela, não, bicho, agora você vai ver como é que eu tô fazendo show. Eu falei, show. Bia, soltou o show. Do nada, ela subiu no bar. E aí, ela tinha uma pedra de mármore. Eu não sei. Ela achou que aquela pedra era firme. Ela foi em cima da pedra. No que ela pulou, ela empurrou a pedra. A pedra virou, quebrou. E desceu o computador que tava no canto. E desceu o computador. Foi. Aí, eu e a Joyce e o Flávio assim. Aí, a gente olhou. Bia, a gente... Todo mundo da boate olhava pra ela, olhava pro computador. Olhava pra ela, olhava pro computador. E ela, fuck. E ela fazendo show. E ela não parava. Ela não parou. Você lembra que não tinha muita gente na boate. Então, tava meio silêncio. Aí, a gente ouviu as coisas caindo e quebrando. E a música rolando. E a Lavinia aqui, assim, ó. E ela fazendo show e a gente tava. Gente... O que vai acontecer agora? Será que ela vai... Tadinha. Se ela tiver que pagar, a gente não tá nem recebendo pro show. Vai ter que pagar o computador. Não. Do jeito que ela tava perfumando, ela foi pra porta da saída e falou. Traz minhas coisas. E foi embora. Aí, passa o caminhão de lixo. Ela sobe em cima. Meu Uber. Aí, começa a jogar os tagos pra fora. Mas a Lavinia... Mas, olha, é a cara da Lavinia fazer isso. Porque ela tinha muita energia no show. Muita. Tinha um show dela na Danger's Club. Não sei se você já viu a Danger's Club. Já. Que tem uns cubinhos no palco, assim, né? Sim. Aí, a Lavinia fez um show. Um dia, ela... Ela se apoiou naqueles cubos. Naqueles cubos. De luz. Ela arrancou um cubo. E a gente... O cubo caiu no show. Ai, Lavinia. Só que assim... Pra entender, o show dela é maravilhoso. Ela é boa. Porque ela é bailarina. Ela é bailarina treinada. Ela entrega. Só que, gente... Só que ela não tem sorte. Tipo, ela... Esse é o problema. Ela é bailarina treinada. Ela conhece o palco. Aí, ela vai, tipo, em umas boadas de um beiro de estrada. Aí, eu vou arrasar agora. E aí, tipo... É muita energia. E eu falava pra ela, Lavinia, segura a energia. Segura. Pensa bem, pensa bem. É essa energia que você tem, se segura. Nossa, teve uma vez que a gente fez a Spice Girls. E ela fez a Vitória Beca. Eu falei, Lavinia, a Vitória Beca. Ela é aqui, ó. Mulé, se você ver o show. Ela faz o show inteira. Não. Ela aguardando... Ela aguardando a energia. Viu o show inteiro. Ela aguardando muito forte, assim. A energia, assim, ó. Na hora de trocar... Só que na hora de trocar de microfone, eram umas pisadas no palco. Que ela fazia assim, ó. Eu falei, ó. Olha, a Lavinia, meu Deus. Ela quer sair. Ela quer vir. Ela quer vir. Ela se segurou. Aí, ela... Aí, ela era tão legal. Terminou. Aí, ela... E aí, bicha, fui bem, bicha. Fui bem. Segurei, segurei. Eu falei, fez. Fez. A energia toda, mas fez bem. Fez bem, tadinha. Ela é gente boa pra caralho. Ela é muito amorzinha. Acho que na nossa temporada, todo mundo é muito amorzinho, né? A gente não manteve contato com todo mundo. A Rita, eu falo de vez em todo mundo. E era nóis mesmo. Gente que não prestava. Mas era divertido. Ah, foi isso. Mas é muito engraçado. Essas drag que tem muita energia. É muito. É muita história. Eu lembro que, tipo... O que que era? Eram as competições do Drag Nights. Teve alguma bicha que eu não sei de que ela pegou. Que ela tirou uma calabresa da bolsa. Ela tirou uma calabresa da bolsa. Ela formou... E ela, tipo, decidiu jogar no público. Só que não foi um, tipo, jogar para o público. Alguém... Oba, calabresa. Mônica, a calabresa foi no olho da mãe de alguém. Tipo, no começo. Ô, Bíblia, eu amo. É maravilhoso. E quando a Marcia Pantera reúne o povo pra ela pular... Mulher, toda vez eu falo... Ela não tá mais fazendo isso, né? Não, graças a Deus. Toda vez eu falava a Marcia... Toda vez que ela pegou um amigo meu, o Ricardo, ele ficou com medo. Que do nada ela fez assim, junta, junta. E os viados já sabiam o que que era. Pegou o braço do Ricardo. O Ricardo... A Marcia... E ele... Ela pulou e ele... Com força segurando. Falei, Ricardo. Ele falou, Arthur, eu tive tanto medo de o meu braço ruir e todos ruírem. E a gente matar a Marcia. Porque ela pulava mesmo. E ela chega na ponta do palco... Não é uma coisa tipo dar a mãozinha e vocês vão me pegando... É mergulhar, peixinho. Ela chega na ponta e impulsa. Ela se impulsa, pai. É uma barrigada na ponta do palco. Exatamente. E você vê o público fazendo assim... E toda vez é um acontecimento. Toda vez que ela fez um acontecimento. Mas a gente fica tão... Toda vez no acontecimento é um milagre. É um milagre. É um milagre que todo mundo sai leu. É testemunho, né, Bí? É testemunho, né? E eu tenho um amigo que já lava, Bí. E eu tenho um amigo que já segurou a Márcia. Vocês sabem que a Márcia, se um dia... Se você trouxer aqui um dia pra... Ela pode contar um dia que, mano... Ela se pendurava, né? Até hoje, ela... Bí e a Blu, ela tinha um... Ai, eu tenho agonia nessa história. Meu ziricórdia. Acho que pode. Ela tem a cicatriz assim... A Blu tem um negócio que era tipo uma máquina que... Era uma tirolesa. Era tipo uma tirolesa. Que é tirolesa mesmo? Do palco, do próprio camarada. Inclusive, tinha um show de uma drag chamada... Como que era o nome daquela drag que ela tinha? Era muito engraçada. Fazia sempre? Isso. Ela fazia Mary Poppins. E era engraçado porque ela só cantava... Isso, nossa, nos anos 90, quando... Quando a gente era viva. Quando ela ia embora, eles tocavam um som de helicóptero. E aí, tipo assim... E aí, caíam os pedaços dela no palco, com o guarda-chuva todo arrebento. Eles jogavam lá de cima pra fingir que ela tava subindo e foi pegando. Mas enfim, essa tirolesa, a Márcia subiu. E ela foi segurar, acho, não sei como é que foi. E o braço dela entrou. Foi. Tipo assim, a Márcia tem umas histórias... Babado, porque ela... E o negócio veio rasgando. E o negócio... É, e foi entrando, assim... Porque hoje em dia, a maioria dessas máquinas tem um negócio... Quando você sente a pressão, ela para, né? E o negócio foi entrando, mulher... O Vitor... Ela tem as cartezonas. O Vitor conta que o Vitor Blue... Uma vez que a gente tava conversando, ele falou que foi o dia que ele mais... Que foi o dia mais punk da vida dele. Ele falou que foi, porque aí chegou a ambulância pra levar a Márcia. E a Márcia... Imagina, né? Com... Ui, ui, ui... Me dá um troço, me dá um troço. Eu imagino ela até olhando de cima e o sangue escorrendo, assim... Tchacá! Babado. A Márcia... E até... E ela não parou, né? Ela só... Porque é a Márcia. A Márcia, ela é essa pessoa, né? Que tipo, ela sobe, ela faz... E eu acho impressionante, porque, por exemplo... Eu vi um show dela esses dias... E... Ah, foi na feirinha. Que ela subiu e tal. Ela com aquela energia. E eu virei pro meu ouvido e falei... Falei, Vitor, a Márcia, ela tem mais de 50 anos. Não sei quantas anos ela tem. Acho que ela tem 53. Ou 54, eu não sei. De carreira. Bi, ela é muito cheia de energia. Eu falo, caraca, ela parece que ela tem 30. Ela é impressionante. Ela é uma força, assim. Você encontra com ela, ela é incrível. Mas ela é essa pessoa muito doida. Ela não tem medo. E ela confia que vai dar certo no final. Ela nunca pulou e se deu mal. Mas ela pula. Falei, Márcia, do céu. Ninguém faz isso. Ninguém. Nenhuma drag nunca fez isso. Pular no povo. Ela pula. Mas aí, quando ela junta as pessoas pra dar os braços, ela... Ela... Segura, hein. Aliviado. Aí, quando ela vai pro fundo do palco, que ela olha... Ela vem, mulher do céu, que ela pula. Você fala, meu Deus, é agora. Vai segurar, vai segurar. Porque a gente fica tenso. Então, tipo, é um circuito solé. Porque quando dá certo, a gente fica... É. Nossa, ela vai correndo. Eu assisto, senão eu já fico com o véu preto aqui. Ela vai correndo, eu vou. E... 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 Ah, não. Deu certo. Ai, graças a Deus. É. Foi, 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 foi. É sobre. Não, mas tem cada história. Tem uma história da... Da Rafaela, que se eu não me engano, é... Que quando eles foram fazer o King Kong, uma vez na Blue... É, eles... Eu tenho uma história que é assim. Meu Deus, me corrijam se... Aí ela ia fazer a loira, a Jenny Fonda. Bi, se eu não me engano... Eu posso estar errado. Eles foram pegar a mão do macaco do ratinho. O ratinho tinha uma mão do macaco. Pera, pera, pera. Você lembra? Não é muito, não é muito louco? Gente, tenho que vir o pessoal da Blue pra contar essas histórias. Do ratinho. Do ratinho. Do one and only. Isso. Eu não sei se foi a mão dele, ou tinha uma... Uma escola de samba que fez. Eu sei que eles entraram. Quando abriu... Isso eles contam, né? Tava o macaco e ela na mão do macaco. O povo... E tipo, a cara do macaco aqui eles montaram. É que na época não tinha como gravar, né? É! Então não tem vídeo disso. Dizem que teve um dia que eles foram fazer de navio. E tinha um bagulho que era tipo... Canhão mesmo. Eles colocavam pólvora. Dizem que antes dela entrar... Morreram dez. Não, dizem que antes dela entrar tinha um negócio. A Rafaela também. Que aí dizem que explodiu. Eu me lembro mais ou menos dessa história. Meu Deus, eu posso estar muito enganado, tá, gente? Mas é que eu me lembro era assim. Porque eram muitas histórias no camarim. Bia, a pólvora explodiu. Não era pra ter explodido o que tava perto dela. Aí, puff. Preto. A Rafaela. A Rafaela, que eu me lembro. Um blackface. Tem uma história. Não, preto assim. Não, nada. Aí, tipo, e aí? E aí, é isso? Chão preta. E aí, é isso? E foi? Mas, tipo... E aí, gente? Babado, Bia. Tem muita história, assim, de... Muita coisa que deu errado, assim, de show. Mas que... Mas na Blue tem muita história, viu? Tem muita história. Mas se tornou icônico, assim. Mas eu lembro que... Aí você pensa, mano. Ela tava, tipo, sei lá, de marinheira. Tinha um navio no palco. Tinha um... Era uma loucura. Nossa, hoje em dia, se tiver luz, a gente tem sorte. Era uma loucura. Se tiver palco, né? Era numa época onde a stripperella fez show. Como que, tipo, explica isso? Hoje tem um monte de drag disposto a fazer milhares de coisas. Não tem mais essa estrutura. É economia, tipo, algum? Eu não sei. Aí, se pra ela foi fazer o especial dela... Bi, vinha gente. Tipo, veio uma moça na cadeira de rodas de outro estado pra ver ela. Porque era uma época em que o mundo da noite era, tipo assim... Era equiparado às celebridades do mundo do dia. Era equiparado. Aí, se pra ela já teve que entrar com segurança. Porque as pessoas queriam puxar o cabelo dela, queriam ela. A Verônica, na época da Verônica, que vocês não conheceram, mas na época da Verônica, ela era uma aparição que... Todo mundo que falava que quando ela tava no camarim, às vezes você entrava, ela tava de costas. Você via só o rabo de cabelo dela e ela se maquiando. Ninguém tinha força de falar com ela. Porque ela era um bagulho, assim, um negócio louco. Quando ela entrava no palco, não tinha quem não caísse. A stripperella tinha isso também. Ela entrava no palco. Nossa, no especial dela tava tão lotado... E tem vídeo. Que... Não sei se foi no dela, que ficou... Não sei quantas pessoas pra fora da Blu, assim. Que não pôde entrar. Não pôde entrar. Então, tipo... E aí? E aí, não dá pra entrar. E aí, tipo, vamos esperar ela aqui e vamos ver o que que acontece. Coisa, assim, de... Era uma loucura. Era uma loucura. Era tão legal essa época. Era uma época... Eu não sei se era a falta de acesso e fazer as pessoas irem na boate, ver ao vivo. Então, quando as pessoas falavam bem assim, por exemplo, a Rafaela Faria tava na mão do King Kong. As pessoas falavam, eu tenho que ver isso. E numa boate. E numa boate. Então, tipo, se você não fosse ver, você não ia ter como ver. Ou você ia e via, ou você não via. Então, era uma coisa louca. A Rafaela mesmo fala que ela teve muitas oportunidades de ir pra Europa, como ela tá lá agora, né? Mas ela teve antes de ir, fazer show e tal, se fazer a Rafaela lá. Só que ela não ia, porque aqui no Brasil era uma loucura. Falei, não tem como você não... Não querer estar aqui. Ai, não se perder nisso. Ela era a Rafaela Faria. Ela era abusada. A Rafaela Faria fazia show, gente. Era impressionante, gente. Procurem shows da Rafaela Faria. Eu penso que devia muito ter um documentário muito bem feito. Com todas elas, contando todas essas coisas. E tem, por exemplo, a Rafaela Faria, ela tem várias fitas disso. Aí eu fui ver pra transformar fita em mídia. Nossa, muito caro. Mas ela tem várias fitas disso. A Talha Bombinha tem várias fitas de coisas que a gente só Deus sabe o que tem lá. Até hoje é caro? Até hoje é caro, Bi. Meu Deus. Hoje ainda, acho que tá mais caro ainda. Então, tipo, eu lembro que quando eu fui fazer um orçamento, ficava, tipo, coisa de 15 mil reais pra fazer os negócios. Porque era, tipo, a cada um minuto tanto, sabe? Tipo, ela tinha um saco de fita. Meu Deus do céu. Porque eu pensei, eu, em dirigir um documentarinho, mesmo que mais ou menos, mas chamar todas elas e conversar e tal. Porque o mundo da drag, ele é muito louco, assim. Tipo, ele tem muita história. E eu, nossa. É que elas falam bem assim, ah, hoje é fácil. E é verdade, Bi. Hoje é fácil. Antigamente, você colocar uma peruca e falar bem assim, eu quero subir nesse palco. Vai demorar um pouquinho, vai ter muito teste. A gente vai ter que ver várias vezes se você tá preparada, não tá. Era uma loucura, Bi. Era uma loucura. E era isso. É. E hoje é mais fácil, só que ao mesmo tempo não tem a mesma magia. Hoje é mais fácil, mas ao mesmo tempo não tem, irmão. É engraçado isso, né? E é o que você falou mesmo. Hoje, parece que com muito mais possibilidades de fazer, não tem. É que eu acho que ficou americanizado hoje, né? E o show de lá de fora não é igual o show daqui, gente. E as drags, elas meio que vêm, tipo… Ah, eu vou fazer também, tipo, igual lá fora, sabe? E aí elas entregam umas coisas… É, e também a gente aqui naquela época não tinha influência de fora. É, não tinha. Então era tipo… Era meio aquele, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Soube. Foi lá e soube. Mas era tipo… A Fátima, a Fátima vira pra gente… Ela contou pra gente uma vez, eu tava fotografando uns negócios dela. Fátima Fast Food, o nome dela, gente. Fantástica, não, o B, ela é o Hidalgo. Ele é maquiador de… Ele é muito papa dele, da Avon e tal, uns negócios muito loucos. Ele ganhou o prêmio, Avon. E ele tava falando que na época de drag, quando ele se montava, não tinha o Kryolan, nada dessas coisas. Sabe o que eles passavam? Minâncora. Minâncora, gente. Então a pele das drags era maravilhosa. E selava com talco. E selava com talco. Por isso que se você pega a foto de drag antigamente… Todas. O rosto dela é meio pálido. Todas. Porque era isso. Não tinha base. Eu usei minâncora por um tempo, como… Pra maquiagem durar mais. Aham. E pra ajudar a barba a cicatrizar mais rápido. Bem. Na época do Corrida das Blogueiras, eu passava minâncora na cara inteira todos os dias. Pra dormir, pra dormir. Não pra dormir, mas por baixo da maquiagem mesmo. Aham. Antes, por baixo da base. Como um primer. Porque o pessoal do Salvador me falava que ficava à prova d'água. E que a maquiagem durava mais. E ajuda esse layer de pomada antes da pele machucada de gilete. Então, eu me montei em todos os episódios. Tipo, duas semanas seguidas me montando. Não tem marca de espinha, de coisa. Não, minâncora é babado. E elas faziam isso. Agora… Desodorante, chulé, babado. Queria fazer uma publi pra minâncora. É verdade. Agora, tipo… Aí a acessibilidade pra quem era preta, drag preta. Aí já era. Então, você vê que ela tem a pele meio cinzentada. Porque até chegar hoje a tecnologia que a gente tem. De ter uma Rihanna aí com a Fenty, com várias coisas. Imagina, não tinha. Então, tipo… É… Bi, era muita história. Muita história. É. Mas é porque, tipo, eu não acho que falta drag capaz de fazer as coisas. Não acho, sabe? Não, não falta. Não falta. Porque tem muita drag que tem background de teatro. Tem muita drag que tem tudo isso. De verdade. Eu tenho capacidade de fazer muita coisa. Só que, às vezes, não tem motivação. É. Putz, era isso que eu ia falar. Não tem motivação, sabe? Às vezes, eu acho que a gente deu sorte em muitos aspectos. Porque eu acho que essa motivação que falta pras drags é, por exemplo, a gente tem uma outra. Sim. Então, a gente vai, se apoia e a gente fazia. A gente não era sozinha. A gente tinha os nossos recursos, por mais que poucos. Limitados. Ainda assim, a gente conseguia tirar leite de pedra e entregar o que a gente entregou. Então, acho que isso ajuda um pouco. Mas, realmente… Não, você estar em casa falando assim… Ai, seria incrível se eu fizesse… É, mas… É, é só você. Aí começa a crescer. Não, eu vi o que vocês faziam de musical. Um dos meus sonhos era, tipo, na Blue Space, fazer um número de oito minutos da… Legalmente Loira. Ah, amor. Sabe aquele musical da Legalmente Loira? Que ela, tipo, decide que ela vai pra Harvard. Ela estuda. Tem um momento… Vira um auê. E depois ela chega em Harvard, vestido de paquita, quebra tudo. Meu, senhora, você não fazia isso, mas, tipo… Por quanto, sabe? Como? Então, esse por quanto a gente volta no meio do podcast, que é tipo aquilo. Tipo, a gente fazia por amor. A gente fazia por amor. Eu pegava o cachê. Só que aí fica uma lógica abusiva, sabe? Trabalhar de graça, pagar pra trabalhar. E eu acho que… Hoje tem mais acesso a… A muita coisa… Explodiu! Chegamos a cem minutos de podcast pela primeira vez. Nossa, divino. Vamos finalizar. É porque são dois. É muita coisa. É. Mas, tipo, hoje a gente tem muito mais acesso à maquiagem, à peruca, à figurino. Muita drag já sabe fazer as próprias perucas, já sabe fazer os próprios figurinos. Só que eu acho que viver tá mais caro. Pois é. Sabe, aluguel tá caro, água tá caro, comida tá caro. Mulher… O pre-viver tá caro. Mulher, vamos falar. Na época eu ganhava mil e duzentos reais. E eu morava sozinho. E a gente pagava o balé. E ainda fazia as roupas. E… E arrasava. E arrasava. E, tipo, como? E comprava maquiagem, maquiagem é caro? Eu não sei como. A minha mãe, ela me faz essa pergunta. Ela fala, como é que você vivia pagando aluguel? Não, essa era uma das minhas perguntas. Porque, tipo, vocês trabalhavam de graça. Só você trabalhava. É. E pagava as pessoas faziam tudo isso. Mas era mais barato viver, eu acho. Era mais barato viver. 1.400 é meu aluguel com condomínio, pago barato ainda. Mas, tipo… É, eu tive o meu chefe, a Demix, Alexandre, que fez um prédio. E acabou falando, assim, ah, quer um apartamento real? Ah, então tá. E aí, tipo, eu pagava super baratinho. Mas ainda assim, eu pagava 600 reais de aluguel. Mas era 600 reais de aluguel. Mais comida, mais os negócios. Mais um lazerzinho que a gente tinha. Mais drag. E mais balé, que a gente fazia os negócios com balé. Eu não sei como é que a gente… Não sei como é que a gente fazia. Como é que eu fazia. Mas hoje, realmente… Ai, Bi, olha, eu… Eu acho que o padrão que foi estabelecido americanizado tá muito caro, Bi. Sim. Tá muito caro. Tipo, eu acho que é meio… Pra você ser considerada polida, é inconcebível você sair de casa sem uma lace. Sim. Sabe? E uma lace bonita. Uma lace bonita. Você paga 300 reais só pra ela existir. Sim. 300, 400 reais pra ela existir. Ainda tem que fazer o penteado e ainda… Não, e ainda tem que ver Porque esse aqui, por exemplo, comprou uma lace uma vez Pagou caríssimo Ela não descia aqui, ó Ela ficava aqui, ó Aí ele foi fazer a Betty, a Vilma Dos Flintstones, só de um lado O show é aquele, ele tenta fazer o show só de um lado Porque do outro Eu deixei a linhada aqui normal, só que aqui Aí ele raspou E aí tipo, é meio Meio É, é Porque não dava pra gente comprar outra também Ah, não vai, dá pra gente comprar outra lace laranja E tipo, foda Então sim, pra você sair daquele jeito E é por isso que a gente tá assistindo o RuPaul Drag Race no Brasil E a gente de vez em quando dá esse Porque a gente vê aquela produção RuPaul Mas Às vezes a Queen aparece ali e você fala bem assim Hum, essa peruca É uma exigência até nossa visual Quando a gente olha, né, que a gente fala bem assim Hum, e aí, hein, será que E tipo, você aprender, porque é uma coisa É um malabarismo, hoje em dia, eu sinto É um malabarismo tão grande pra você conseguir Fazer as coisas, sabe Tipo, uma coisa que as pessoas não imaginam É mais fácil economizar dinheiro com figurino Do que com peruca Sim E as pessoas não sabem disso Muito mais As pessoas não sabem que é possível Sim Que você não precisa comprar aquele paete mais caro Você não precisa comprar aquele tecido mais caro Que você pode ir num lugar que vende tecido a quilo E comprar, tipo, quilos de tecido Você encontra um buraco E, tipo, pagar o mesmo tanto que você pagou numa peruca Sim Não, é, uma peruca paga um figurino Dois às vezes Uhum Sim Se for magrinha, então, ó E se não for fazer penteado E precisar que alguém faça penteado Vai ser mais babada ainda Porque E eu não Eu não diminuo o valor De quem cobra caro Pra fazer penteado Porque é muito chato Mas o que que é caro também, sabe O que que é caro Não sei Porque, tipo, às vezes eu penso Uma pessoa vai fazer um penteado pra mim Eu vou pagar 150 reais Eu não acho justo Imagina Sabe Não acho justo E não acho respeitoso Com o trabalho da pessoa Sim Mas enfim, falamos demais, né, gente Falamos Gente E foi só drag Será que eu falei alguma coisa Que não era pra ter falado? Não, né Ah, você não fala Ah, é melhor pedir desculpa Do que pedir permissão Meu nome É isso Adorei, adorei Tchau, meninas Deixa pra gente os arrobas de vocês Acompanhar os supostos trabalhos de vocês Agora o meu é Arroba Arturviana Eita Com dois R's no final Então é A-R-T-H-U-R-R Underline Viana No Instagram Clicando lá E vai ter todos os links lá Pra todas as redes sociais Babado É babado Meu número está em todos os orelhões da cidade É só você procurar aqui na República E rodatão Que antiga O meu arroba também é o mesmo em todas Na verdade eu só trabalho com TikTok e Instagram Então é Flávio Ramos O Ramos é R-A-M-U-H-S É Ramos Ramos Passado A minha foto é vermelhinha Acho que se você colocar Flávio Já aparece um vermelhinho lá É A minha é roxa Minha é roxa É E a minha é da Cota Monteiro Eu tô de cabelo vermelho Tá babadeiro É isso aí Beijo 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 Beijo